Primeiramente, eu acho que o projeto da Assembleia, desde a iniciativa de implantar o sistema de TV com transmissão ao vivo das sessões que acontecem na Câmara, já é um fator que motiva não só aquele que está em casa no dia a dia, mas também aquelas pessoas que queiram vir aqui também participar. Eu acho que é importante o papel da população estar construindo o Estado. Eu acho que a participação efetiva no dia a dia, acompanhando o trabalho que está sendo desenvolvido aqui, visa construir e consolidar cada vez mais o Estado do Espírito Santo. Quem tem a ganhar é toda a população capixaba, no dia a dia acompanhando, monitorando e verificando no dia a dia o que está sendo feito em prol do Estado e da própria população.